Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, eu trazei uma dica massa que muitas pessoas me pediram lá no Instagram pra explicar algumas técnicas de como fazer no 10 no cabelo. Hoje eu tô aqui com o Junior aqui, ó, meu primeiro cliente e também foi a primeira pessoa que eu cortei cabelo, ele é meu tio com 12 anos de idade eu comecei a cortar cabelo e ele foi a primeira pessoa que virou o meu modelo, né? Foi o primeiro como se fosse falar cobaia pra eu começar a cortar cabelo. E hoje, já tive um vídeo passado aí que eu cortei com ele, fazendo o corte médio, com aquela risca que pega daqui pra cá e hoje eu vou mostrar pra você, barbeiro, que tira essa dúvida aí de como fazer no dread perfeito, de como fazer aquele dread bem desenhado, bem detalhado então, bora pro vídeo. Então pessoal, o primeiro passo que vocês vão fazer é secar o cabelo e deixar ele bem esticado, o mais desembaraçado possível que você conseguir eu pego o cegador aqui, vou deixar no máximo, pego esse pentigalco aqui de aço e vou desembaraçar ele todo aqui e já já mostro pra vocês como é que começa pra funcionar aí pessoal, depois que tiver todo desembaraçado assim, ó, passado o secador aí agora é hora da gente deixar os fios bem alinhados, vou usar tesoura aqui pra deixar os fios bem alinhadinho, pra quando a gente for passar a esponja não ficar um mais do que o outro deixar ele bem alinhado aqui agora pra segurar pessoal, depois que a gente tiver alinhado com a tesoura, deixar o fio bem certinho eu fiz uma pigmentação aqui nele, é... pros próximos tempos aí eu vou postar ensinando a vocês como é que faz essa pigmentação com a aerógrafa mas é que agora o cabelo já tá pronto pra começar no dread já desembaraçei ele, deixei ele bem alinhado aí agora a gente vai começar a partir pro próximo vocês vão precisar, pessoal, de uma pomada a efeito seco eu uso essa pomada aqui da Belomé se vocês quiserem adquirir essa pomada da Belomé, eu vou deixar o link deles aqui no site e se vocês usarem o meu cupom com o nome Isaac Atos vocês vão ter 10% de desconto em cada compra que vocês fizerem, né? essa pomada aqui dá um efeito muito legal no cabelo, né? deixa com brilho, tem um aroma muito legal se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar na descrição o primeiro tempo que a gente vai fazer agora é... é usar um tanto bom de pomada não precisa ser... vou conhecer tanto aqui, tá de bom aqui, ó pegou a pomada, né? agora a gente vai passar ela no cabelo em movimentos circulares na direção que você for enrolar o cabelo como você vai passar de um lado, você tem que terminar sempre desse lado eu meio giro no sentido pra o direito então, ó... se eu comecei desse jeito, eu tenho que terminar desse jeito aqui, ó no início o cabelo vai ficar todo branco mas não se preocupa com isso não, a galera que... já desse branco aqui vai sair aí assim que a gente vai passar... passada a pomada aí agora a gente vai usar o laque vou passar o laque nele tudo aqui, ó esse laque que eu uso aqui é um extra forte duração de 72 horas passo laque no cabelo todo, galera o tamanho da esponja que eu tô usando aqui no vídeo passado muita gente me perguntou é o tamanho M, galera mas vocês podem usar qualquer tamanho o M é melhor porque o tamanho do cabelo aqui já tá um pouco maior se o cabelo tiver menor vocês vão usar a P e se tiver bem maior vocês vão usar a G como o cabelo aqui tá um pouco médio, vocês podem usar a M, que é a que eu tô usando vou começar a girar, ó... no mesmo sentido que eu passei a pomada eu tenho que terminar eu não posso passar nem muito leve e também nem muito apertado deixar uma pressão que... vai ser razoável, galera, ó vocês vão entender na hora que vocês começarem a fazer isso aqui qual é a pressão razoável pra fazer no dread lembrando que quanto mais você começa a enrolar mais definido ele fica então, se você deixar aqui eu desse planto aqui já formou a nudred só que eu quero que fique bem mais definido então o que é que eu vou fazer? eu vou enrolar até ele ficar bem mais definido ainda a nudred, o segredo da nudred é isso quanto mais você enrola mais ele fica definido eu vou começar agora a enrolar, ó... aí, pessoal, assim que começar a formar os pequenos cachinhos a gente vai usar agora o secador eu não vou usar na temperatura mais quente eu vou usar na média deixar ele na velocidade máxima e na temperatura média ó, vamos continuar passando lembrando que quanto mais você se passa mais definido ele vai ficar começou nesse sentido termina nesse sentido começou nesse outro sentido termina nesse sentido um 2 1 ti 1 2 2 2 3 3 Aí pessoal, assim que sair o branco usando a pomada A gente vai continuar enrolando Sem parar, até ficar na definição que a gente quiser Praticamente aqui já está quase pronto Agora para finalizar a gente vai usar um pouco mais de laque Que agora é a hora da finalização Para manter o brilho de novo Agora a gente vai passar bem de leve Só para tirar as bolinhas do laque mesmo Então pessoal, aqui praticamente já está pronto Nossa lodeja E pode dar uma massadinha assim com a mão para deixar o fio bem alinhado Mas como eu falei para vocês, quanto mais você vai enrolar, mais definido ele vai ficar Aqui foi o resultado da nossa nobred Se vocês gostaram e vocês acharem que eu ajudei você, barbeiro que estava com essa dúvida Se tira a dúvida de vocês, vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal aqui para continuar postando mais vídeos e se vocês sentiram no coração aí e querer me ajudar, compartilhe a oportunidade para um amigo seu, barbeiro ou algum amigo seu que você quer ensinar a fazer essa nobred E também para a gente estar sempre postando conteúdo bom nesse canal, para que esse canal cresça mais e mais ainda, vamos bater a meta de likes aí galera, vocês que gostaram Vou deixar meu Instagram aqui do lado, se vocês quiserem chegar no Instagram, vou deixar aqui na descrição também Vou deixar o Instagram do nosso modelo aqui, o Instagram do Júnior Vai estar tudo aqui embaixo aqui, o link do site da Belo Man E também tem 5 dicas de como você se tornar um barbeiro da Absoluto Zero Está tudo aqui embaixo e se vocês quiserem adquirir Então é isso aí galera, até o próximo vídeo e é nóis